E aí galera, bom dia, Franz Rezende, beleza? Pessoal, hoje a segundona começou no corre, hoje é segunda, não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas hoje é segunda, beleza? Primeira parada do dia, pessoal, estamos aqui ó, na obra, ó, aquela ali, a nossa obra, a obra que o Davi tá fazendo, já passei aqui, já passei as coordenadas certinho, já deixei ali o salva-piso pro Davi já forrar o chão dos banheiros, depois eu vou mostrar pra vocês os banheiros. Atrás de mim aqui, pessoal, tem mais salva-piso, ó, mais salva-piso aqui, porque agora é a segunda parada, pessoal, e nessa segunda parada eu vou levar esse salva-piso aqui numa obra muito especial, uma obra muito especial mesmo, quando vocês virem quem está naquela obra, vocês vão entender o porquê, eu tô até emocionado de falar, beleza? Fica nesse vídeo aí, daqui a pouquinho eu chego lá, daqui a pouquinho eu te mostro quem tá fazendo essa outra obra que eu vou levar esse salva-piso aqui pra forrar os pisos dele lá, beleza? Valeu! E aí, pessoal, beleza? Ó, falei pra vocês, a primeira parada foi lá na minha obra, a segunda parada é aqui. Lembra que eu falei pra vocês que ela vai emocionado na onde eu tinha que vir? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó, essa obra aqui, ó, é do meu pai. Esse é o José Borges, esse aqui é o meu paizão. Tudo começou com ele, sabe quando vocês falam, pô, Franço, eu gosto do teu trabalho e tudo, acompanho você nos vídeos aí, tudo começou com ele, pessoal. Quando eu tinha 16 anos, a primeira obra que eu trabalhei foi a obra dele, dele, ele, meu avô, meus tios, a gente trabalhava tudo em família, tudo começou com meu pai. Então, hoje eu sou quem eu sou graças a esse homem aqui, ó, José Borges. Eu vou mostrar um pouquinho da obra dele pra vocês. O que eu vim fazer aqui hoje, pai? Trazer e salvar piso pra ele. Sabe por quê? Ó, ele já tá colocando o piso da casa toda. Aprendi com ele, né? Ó, tá colocando o piso da casa toda. Então, agora é hora de limpar e proteger, ó. A gente vai usar o salvar piso, ó. E claro, filho de peixe, peixinho é, né? Eu não vou usar essas coisas na minha obra e não vou trazer na obra dele. Lógico que eu vou trazer na obra dele. Então, aqui, aqui também, ó. Aqui, rapaz, aqui, quem, só quem, só quem faz é que sabe a dor de cabeça que dá, ó. Metroite, isso aqui é zica, gente. Por quê? Peça uma por uma, é fazendo uma por uma. Tem os banheiros também, eu vou mostrar os banheiros, área de serviço. Depois tá fechando a... Aqui, alinhamento, amarração, amarração. Tudo isso que ele tá falando pra vocês, pessoal, de caprichar, de alinhar, de conferir. Eu tô aprendendo tudo com ele, tem que conferir, tem que alinhar antes de fazer pra não dar B.O. Ó, super topzira. Ó, ali mais material. Já trabalhei com material. Aquele material ali é bom também, já trabalhei. Decorativo, bacana. Aqui os pisos 90 por 90, velho? 92. 92 por 92, ó. Porcelanato 92 por 92. Esse aqui é da Vila Gris. Marca boa também, já trabalhei com ela. Vamos lá no banheiro grande. Vamos lá, vamos lá. Mostrar um pouquinho da obra do meu pai pra vocês. O meu orgulho. Comecei com ele, hein. Olha aí, hein. Comecei com ele. Aqui, ó, a obra dele. Ó. Bianco Gris. Bianco Gris. Esse aqui, esse aqui já sentei bastante também, ó. Alinhamento, pegar alinhamento, ó. Revestimento de parede. Olha lá. Tudo retificado também. Ó. Ó com o que que ele tá trabalhando aqui, ó. 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 Lógico, né. Eu não ia trabalhar com as melhores empenadeiras do Brasil, nem ia trazer pra ele. Eu tenho que trazer pra ele. Ele fala assim, Franço, o que que tem de novidade lá pra mim levar pra minha obra lá? Eu já levo na casa dele no final de semana, ele pega e traz tudo pra cá. Exatamente. Pra trabalhar mesmo padrão. Padrão família ou azulejista. Tudo igual. Ele trabalha tudo igual. Ó. Vamos lá naquela entrada aqui, ó. Pra ver aquele piso decorado. Agora a gente vai ver um piso decorado. Que ele fez. Bacana. Gostei. Eu pensei que fosse avulso, mas não é não. É placa grande. De quanto que é aquela placa? 60. 60 por 60. Eu pensei que fosse tudo placa pequenininha, mas não. A impressão que é pequena. Material decorativo, ó. Ó que bacana, pessoal. Ele imita ladrilho hidráulico. Eu cheguei pensando que fosse quadriculado, mas não é. Essa placa aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui é uma junta, ó. Ó. Ela vem 60. Aqui, né, velho? É. 60. São duas inteiras aqui e metade aqui. 60 por 60. Ó que bacana, ó. Aqui é um 60 por 60. Ali é o 92 por 92. E aqui já é outro tipo. Já é um pequenininho. Esse aqui é o da... Esse aqui é o 25 por 25. 25 por 25 da savane. Ó. Aqui, ó. Essa placa aqui, galera, ó. Tá vendo? Já vem quatro placas, ó. E vem ladrilho hidráulico. Bem bacana. Ela é seguindo a seta de assentamento que vem aqui no fundo. Exato. Ó. Tá vendo? A seta aqui é bem demarcada. Ó. Esse material... Mas também é da onde que é o material? Da CEUSA. Ó. A seta bem visível pra você não se perder no assentamento. E é isso aí. E o resto, pessoal, é capricho, né? É capricho, é... Sabe? É qualidade. Eu sempre falo pra vocês. Prego muito isso pra vocês no canal. Nas minhas redes sociais, qualidade no assentamento traz novos negócios. Porque ninguém lembra do azulejista rápido. As pessoas só lembram de um azulejista bom. Ou você já ouviu falar assim... Ah, me passa um telefone do mecânico rápido pra resolver um problema no meu carro. Você fala assim... Me passa o telefone do mecânico... Bom. Azulejista é a mesma coisa. Né, pai? Exatamente. Ninguém pede o contato do azulejista rápido. É isso aí. Cartão... Melhor cartão de visita é o próprio serviço. Exato. Né, você tem que ter qualidade, tem que conhecer o material. E outra coisa que ajuda muito também nessa parte. Você tem que orientar o proprietário a comprar o material bom pra ele poder ter um serviço de primeira. Senão, nada feito. Não dá pra pegar um serviço, um material de segunda e que ele vire porcelanato. Exatamente. Você tem que comprar um material bom, com uma boa qualidade de mão de obra pro serviço ficar filé. Correto. Se inverter os valores, não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. Bem, prazer estar aqui na tua obra. Prazer é meu, filho. Muito bom demais isso aí. É muito emocionante estar aqui com ele. Minha vida, a minha história na construção civil começou com ele, com a minha família, com meu avô, com meus tios. E assim, eu aprendi muito, aprendizado muito grande com eles. E claro, como qualquer pessoa, a gente vai alçando novos voos, a gente vai aprendendo novas coisas. Eu fui começando a pegar minhas obras por conta própria, tocando a minha vida. Hoje ele tá no ramo da... Tá aqui tocando as obras dele, eu tô tocando as minhas lá e tá tudo certo. Mas a gente vai de final de semana fazer churrasco e troca ideia sobre as obras. Olha lá aí. Valeu. Pessoal, fica com esse vídeo aí, ó. Valeu. Obrigado por todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos, que estão curtindo aí. E lembre-se, quer aprender a fazer o que eu faço? Quer aprender a fazer o que meu pai faz? Entra aqui embaixo, tem o nosso curso, você vai aprender. Eu vou te dar assessoria por telefone e WhatsApp. Beleza? Fui! Valeu! Tchau, tchau, tchau.